Na manhã de hoje, a Polícia Civil e a Polícia Militar receberam denúncia de que no ramal da CPA havia indivíduos plantando maconha. Maconha essa seria comercializada nos municípios de Acará, Ujaru, Concórdia e outros. E a Polícia Civil e a Polícia Militar estão aqui nesse momento. O acesso é muito difícil, uma mata fechada. A operação aqui é no sentido de desarticular essa plantação de maconha e trazer um pouco de paz para a população aqui de Mojú, que vem sendo assolada por essa droga. A equipe passa prosseguindo aqui do local onde estaria plantada a maconha. Muito cuidado nessa hora, porque os traficantes podem estar armados. O policial pede calma. A polícia viu que os livros escorreram, trocaram um tiro com a polícia e correram. Os cembrinharam na mata. A maconha tá sendo colhida, os policiais fazem aqui o cerco no local para tentar capturar o traficante. Mas como eles são mateiros, são ativos daqui, com certeza já ganhou o mato. Fugiu para ali o que o sargento assista. Aqui é o poço deles, olha, para irrigar a maconha. Eles constroem sempre um poço próximo. Aqui é a saca de maconha. Aqui mais uma saca de maconha. Mais uma saca de maconha, outra aqui. Percebe-se que a maconha já estava sendo colhida no local aqui. A polícia, graças a Deus, teve esse, né? A apreensão dessa grande quantidade de maconha. A gente trouxe o pé dentro, né? Grande quantidade de maconha. O C6 de Bonildo fazendo o cerco. Vestido de outra plantação de maconha para ali. A polícia que Deus vai averiguar o que a polícia não está. Tem uma clareira, de fato, ali. Os escondidos podem estar escondidos para lá. Estamos agora aqui incinerando a droga que foi encontrada aqui. A forma de determinar a legislação vigente. Os policiais estão fazendo um árduo trabalho também agora de incinerar. Mais de dois mil pés de maconha. O policial reitera aqui. É muita maconha. O trabalho da polícia civil militar sendo concluído nesse momento. Até a próxima. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti